Ré sustenido agudo. Por quê? Porque o Ré sustenido agudo aqui, o dedo 3, ele já é 1.8. Depois eu vou precisar tocar o Si com o dedo 4 e o Sol sustenido com o dedo 1. Então, se eu manter essa postura, eu já tenho todas as notas aqui, certo? Tudo embaixo do meu dedo, eu não preciso ficar movimentando a minha mão. Imagina se eu tivesse aqui, olha. O pula, certo? Não precisa disso, então aqui, olha. Ó, facinho, facinho, embaixo do dedo, você vai que vai, beleza? Xuxuzinho. Então, a primeira parte é a seguinte, a gente vai voltar aqui, ó. Ré sustenido, Si, Sol sustenido, Fá sustenido e Ré sustenido de novo. Então, ó, Ré sustenido com o dedo 3, Si com o dedo 4, Sol sustenido com o dedo 1, Fá sustenido com o dedo 4 e Ré sustenido com o dedo 1 aqui de novo. Então, a gente fez a primeira parte, ó. Certo, ó. Beleza? Feita essa parte aqui, a gente vai vir aqui, ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido e Ré sustenido de novo. Então, fica assim, ó. Ré sustenido com o dedo 1. Dó sustenido com o dedo 1. Dó sustenido com o dedo 3. Fá sustenido embaixo, ó. Com o dedo 4, ó. Certo? Fá sustenido com o dedo 2. Fá sustenido com o dedo 1, Fá sustenido com o dedo 2.